Eu vou embora de avião Sei que vou chorar, eu sei Mas daqui pra frente eu vou seguir sozinho Agora, quem sabe o que vai ser Embora eu soubesse bem o que fazer Talvez fugir não foi melhor pra nós Tentar ficar um pouco mais a sós Pra ver se o amor ainda morre em você Eu vou embora de avião E eu vou pra longe de você Quero encontrar o meu caminho agora Vou sentir saudade de alguém E eu sei que vou chorar, eu sei Mas daqui pra frente eu vou seguir sozinho Agora, quem sabe o que vai ser Embora eu soubesse bem o que fazer Talvez fugir não foi melhor pra nós Tentar ficar um pouco mais a sós Pra ver se o amor ainda morre em você Ou agora, quem sabe o que vai ser Embora eu soubesse bem o que fazer Talvez fugir não foi melhor pra nós Tentar ficar um pouco mais a sós Pra ver se o amor ainda morre em você E você E você